Fala galerinha do canal! Eu nem tô acreditando que eu tô falando isso Ai que vergonha ali, eu tô com vergonha de mim mesmo Porque depois de estar falando, fala galerinha do canal Mas enfim, vamos ao que interessa Vocês pediram, vocês choraram, vocês espernearam Mandando no direct, dizendo que tem a criança chorando Que não sei o que, pra me fazer o vídeo do mel da garrafa E eu vou fazer o vídeo do mel da garrafa Mesmo depois de ter me queimado, tá? E não ter recebido mensagens de apoio que eu queria, tá? Eu fiquei muito deprimido, eu fiquei muito pra baixo Ainda tem a marca aqui, ó Depois da queimadura que eu levei Eu fiquei mal, sim E eu não senti o apoio de vocês Então eu disse que eu nunca mais ia fazer esse vídeo do mel da garrafa Eu nem mostrei pra vocês ainda, né? Nem mostrei, né? Mas eu vou aqui, ó Tá thumb Fiz minha thumb E no vídeo de hoje Eu vou fazer o mel da garrafa Com essas sortidas aqui, ó São balinhas de vários sabores Mas eu vou colocar mais de maçã verde Porque é o sabor que eu gosto mais E também porque maçã verde, né gente? É verde E ó, eu comprei, ó Esse corante aqui, ó Mas eu descobri depois que ele é de menta Mas eu vou colocar mesmo assim Então vem comigo Não se esqueça de se inscrever no canal Dá o like Toda aquela Aqueles protocolos que o YouTube Que os YouTube Tô gago já Os protocolos que os YouTubers pedem Eu tô pedindo também Então vocês imaginem que agora eu tô pedindo pra vocês fazer Aquelas coisas lá que faz Ó, já tô coisando aqui Porque eu tô gravando simultaneamente Tô gravando aqui e lá no TikTok Enfim Vamos lá Aqui, ó Então Vamos lá, meu povo, estou aqui Descascando Só que ele fala descascando Abrindo as embalagens das balinhas Eu estou colocando só verde Mas já já eu vou ter que colocar mais Inclusive Enfim Vou ter que começar a misturar aqui, gente, já Eu vou fazer o seguinte Como não tem muito de maçã verde Porque é tudo misturado Eu vou misturar com coco Por que que eu vou misturar com coco? Porque o coco é branco E a maçã verde é verde Qual o sentido disso? Não sei, mas é o que eu vou fazer agora Mas só que nem de coco tem muita coisa Eita Já que nem tem muita de coco Mas por que que eu comprei essa daqui? Porque a única vez que eu fiz O meu da garrafa que deu certo Foi dessa marca aqui Propaganda de graça É Pindorama, eu acho Essa daqui Então Eu comprei dessa marca E é sobre isso, gente Gente, vou dar coisa pra vocês Eu estou fazendo isso de uma forma tão Eu já estou tão profissional nisso Que Já assim é natural Já flui Acho que eu estou mais rápido, sabe? Eu vou só limpar aqui E vou já Pra parte principal Que é Derreter As balinhas Vamos lá Meu povo Vou levar agora O mel de garrafa Até o fogo E vou esquentar Agora é aquela hora Uma das horas mais complicadas Que tem Que é a hora de colocar a água Né? Uma gotinha a mais E vai se embora Seu mel de garrafa Ele vira uma garapa de garrafa E não presta nada E fica com gosto péssimo Então Como aconteceu Nas últimas duas vezes Então Na hora que você for fazer Que for colocar a água Muito cuidado Porque Se não Um coisinha a mais Foi se embora Já estou com água aqui Ai meu Deus do céu Gente Eu fico com muito medo Vou colocar só um pouquinho aqui Que a outra parte Eu vou colocar lá no TikTok Ai gente Vamos lá Ai que Que apreensão Pronto Tá bom Chega Tá bom E eu vou colocar isso aqui Mas eu não vou colocar agora não Eu vou esperar Pelo menos ver se dá certo Pra mim colocar isso aqui depois Porque eu tinha perdido Tava aqui Passei uma hora procurando Pronto meu povo Já liguei Caramba Parece que já está fervendo a água Já liguei E agora é só Esperar derreter Ainda não está tão Tão mal Molinho Eu não vou colocar o Como que chama Meu Deus O corante agora Eu vou esperar um pouco Eu vou ver primeiro Se vai dar certo E está um verdinho Tão bonitinho Né gente O verdinho bebê Olha só que coisa fofa Lindo demais Está começando a esquentar Né Obviamente Porque está no fogo Né Já está fervendo Bastante aqui Gente Já está Já está fervendo Bastante Olha Olha só Ai gente Está ficando muito Bonitinho Não é essa cor Fala a verdade Acho que eu nem vou Colocar o corante Porque está tão lindo Ai está muito bonito Gente Eu tenho vontade de comer Acho que coloquei água Demais Meu povo Mas ainda não derreteu Tudo Né Vamos esperar E o cheiro Gente O cheiro de maçã verde Que está Isso aqui Não está escrito Não está escrito No GB O cheiro de maçã verde Que está aqui Nesse local Sério Está muito bom Muito bom mesmo Segue o negócio Fervendo aqui Eu estou pensando Seriamente Em colocar O negócio Lá Gente O 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 Meu povo Vou colocar O corante Ai vou Eu não paguei R$6 Nesse negócio Para não usar Deixa eu abrir aqui Espero que eu não me suje Espero que eu não me suje Só se for mais Vou colocar O corante Acho que eu botei demais Agora eu vou mexer Vou mexer Vou mexer Meu povo Eu estou com uma leve impressão Que isso deu errado Mais uma vez É uma leve impressão Mas é só uma leve Nem é muito forte Isso nem bonito Isso nem bonito Tá Gente Real Pra vocês Mas vai dar certo Eu acho Gente Isso aqui Tá muito estranho Tá parecendo um lodo Sabe um lodo Olha só Eu não acredito que eu estou fazendo isso Ai não Mano Sério Olha a merda que eu fiz Que bosta Enfim Vamos logo A parte que eu me Enfim Vamos a parte lá Que interessa Olha minha mão Como é que ele está Mas vamos lá Não perdi tempo não Meu Jesus Cristo Amado Senhor Ai meu Deus Espera aí Deixa eu tirar aqui Essa colher Botar aqui Já sujou mesmo Essa merda Vamos lá Meu povo Senhor Ai meu Deus Ih Nessa velocidade aqui Meu anjo Não dá não Viu Mas eu também Não vou tentar fazer O que eu fiz da outra vez Não Quase que caí Meu Deus Ai Jesus Esse negócio verde Que vocês estão vendo Meu Deus do céu Mano Que merda Que eu estou fazendo Aqui Ai peraí Gente Sério pra vocês Isso aqui não vai dar certo Isso aqui vai dar Super errado É isso que vai dar É errado Porque Ai gente Eu não sei Eu não sei O que é que eu estou errando Eu estou errando Em alguma coisa E E E não sei O que é que eu estou errando Eu estou errando Não está saindo errado Estou tentando Apressionar Aqui Poxa Olha só Não Isso não vai dar certo Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar isso aqui Vou colocar de volta E vou colocar mais água Quero nem saber Olha só Gente Vou fazer isso Colocar mais água Não está duro Coisa dura A gente resolve com água Ó Vou fazer isso Aqui Estou tirando Vou tirar Vou tirar Não quero nem saber Vou tirar E vou Colocar mais água Não é isso que você quer Pois é isso que você vai ter Estou brigando Sozinho Estou brigando Sozinho Gente Não é isso que você quer Pois é isso que você vai ter Aqui ó Aqui ó Estou tirando tudo Estou tirando Vou tirar Vou colocar mais água Vou colocar mais água Vou colocar mais água Vou colocar mais água E é sobre Ó Vou colocar mais água E eu vou colocar mais água Me estressei já com isso Gente Olha só A merda que ficou Isso aqui Olha só Mas eu vou desistir? Não Eu vou atrás da humilhação Agora Eu vou colocar água Vou colocar mais água Aqui dentro Aguardem Meu povo Já coloquei a água E vou fazer de novo Vou esquentar aqui Meu povo O negócio já está aqui De novo Pegando fogo E eu estou aqui Eu não vou desistir não Eu vou atrás da humilhação Vamos lá meu povo Coloquei mais água Acho que isso vai dar certo Acho que não Mas vamos tentar Né meu povo Vamos lá meu povo Já está aqui Ai Eu acho que eu coloquei água demais Mas eu não estou nem aí Então segurada Foi Coloquei tudo Tirar isso aqui Ó Como a garrafa está muito quente Vou colocar dentro da água gelada Para resfriar um pouco Colocar dentro da água E agora Vou colocar no congelador Vou colocar assim Ou assim Não sei Ui está quente Vamos lá meu povo Vou aqui ó Colocar no congelador Vou virar a câmera Ó Colocar aqui Ver se isso dá certo Meu Deus Isso vai dar errado O bicho está só a água Meu Deus Ah meu pai Vamos colocar um pouquinho de neve Você quer brincar na neve Bom gente Já está de noite E chegou a hora Eu coloquei no congelador Chegou a hora de ver Se vai dar certo Eu sei que vai dar errado Eu já estou aqui descabelado Já estava coisando Porque eu estava esperando Ficar bom Está no congelador Então vamos lá tirar Vamos lá gente Vou aqui abrir Eita está aqui ó Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos lá meu povo Saber se isso aqui Deu certo Ai gente Bom Eu não vou nem fazer Muito mistério Porque Só vou pedir Para vocês curtirem Esse vídeo Se inscrever no canal Porque gente Deu errado Deu muito errado Tipo desde 5 horas Que está na geladeira E ó Como é que está Só a água Gente Não estava no congelador Meu Deus do céu Gente Será que eu nunca Vou conseguir mais Fazer de novo Na primeira vez Eu fiz Ficou perfeito E agora Meu Deus do céu Agora eu estou com vontade Eu vou comprar do mesmo jeito A primeira balinha Para saber Mas eu acho que é o que Estou errando mesmo Estou errando na água É a água Que sempre me Atrapalha Gente Ó Vou mostrar agora Para vocês verem Vou abrir Vou pegar o negócio aqui Olha só A porquê Olha só É isso gente Aqui o mel de garrafa Eu não me atrevo nem A experimentar O gosto disso aqui Gente A escada morrer Enfim gente É sobre isso Sabe E está tudo bem Entendeu Está tudo bem Estou com vontade De chorar à toa Porque Não deu certo Entendeu Mas é isso Eu vou tentar agora Eu vou Eu vou no açaí De novo E vou comprar agora Do mesmo que eu fiz Da primeira vez Que deu certo Porque eu comprei Da mesma marca E deu errado Gente Ó aqui Ó Entendeu Bom gente É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Porque deu errado Mais uma vez Mas eu não vou desistir Eu vou tentar de novo Não sei quando Mas eu vou tentar Deixa o seu like Se inscreva Comenta Compartilhe Não comenta o mesmo Merro que eu Quando for tentar fazer E é isso Gente Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau Ah E eu acho que vou fazer Uma surpresa lá no TikTok Acho que vou fazer Uma surpresa lá Me aguarda Não sei se eu vou ter coragem Por isso que eu não vou nem falar O que é É isso Um beijo E tchau Tchau